Gente, que fenômeno é esse que acontece, é um fenômeno misterioso, aonde? Quando a gente gosta de alguém, a gente se interessa, a gente se sente atraída, a gente quer muito que dê certo. Essa pessoa simplesmente parece se desinteressar, ou o cabra não quer assumir o relacionamento, porque ele fala que ele ainda está muito magoado, sentido e machucado, que ele tem que recuperar. Parece que a coisa esfria, parece que a coisa descamba. Em contrapartida, se você não está muito interessada na criatura, sei, tem alguma coisa que não bate, o santo não bateu entre vocês. Não, ele não era nem feio, até dava para o gasto, mas tinha alguma coisa nele que não batia, então você não quis muito. Aí você deu aquele fora singelo para não ferir os sentimentos da criatura. Mas aí você percebe que mesmo você dando fora, a pessoa continua vindo atrás, e te caça, e continua mandando mensagem tentando te convencer, e agrada, e atencioso, e compra presente. E aí você bloqueia a pessoa, porque você não aguenta mais a criatura. E mesmo você bloqueando a pessoa no seu WhatsApp, ele vai no SMS, ele vai no seu Instagram, ele te confronta fisicamente, ele vai onde você sabe que você está. para ver se de repente, fisicamente, ele consegue te convencer. Fernanda, que fenômeno é esse, Fernanda? Que eu gosto de quem não gosta de mim, que eu não quero ficar atrás de mim. Vira um grude. Gruda, a pessoa gruda que nem um vampiro. Como é que é isso? Eu vou explicar. É o seguinte, desde que mundo é mundo, tanto lá no blog, como aqui no canal, eu falo muito sobre energética, sobre energia. E quando a gente gosta de alguém, quando a gente quer muito que dê certo, ai, eu me sinto super atraída por ele, Fernanda, porque ele parece o rixo de guia. Essas coisas que vocês têm na cabeça aí, na frango e no frango, né? Quando isso acontece, gente, a gente começa a se engessar, porque assim, eu não posso cometer uma gafe, eu não posso fazer uma cagada, Fernanda, eu tenho que parecer maravilhosa, perfeita, não só fisicamente, mas na conduta. Nessa hora, a gente entra naquela expectativa e aquela vontade que dê certo de qualquer jeito, e você se engessa inteira, você se empurra para dentro, você não quer mostrar quem você é, e você começa a se esforçar demais. Conclusão, a outra pessoa sente a energia de vampiro, e é uma energia que repele a outra. Aquele outro lá, que você não estava muito interessado, né? Você, não tinha porquê você fazer tanta força. Não tinha porquê você se esforçar tanto. Não tinha porquê você ficar com medo de mostrar quem você é e ser você. Afinal, você não estava muito interessado. Então, para que eu vou me esforçar? Eu vou ser eu mesmo, eu vou falar para ele, sabe? Ah, não estou com o saco. E aí, nisso, você é a originalzinha de fábrica. E a originalzinha de fábrica dá um tesão. Viu? A originalzinha de fábrica, ela fica atraente, ela fica gostosinha de estar perto. Todo mundo quer estar perto da originalzinha de fábrica. Agora, aquela que se engessa, que se empurra para dentro, que quer ser outra. Fernando, eu quero ser outra para ele. Porque ele tem que me aceitar na vida dele, Fernando. Ele tem que me achar maravilhosa, Fernando. Da puta que cagada. Aí que as coisas descambam. Então, esse é o fenômeno misterioso mundial. Se você conseguir compreender essa dinâmica energética, observe a tua vida. Observe os relacionamentos que você teve. Observe aquilo que deu certo. Aquela pessoa que veio e grudou em você. E aquela pessoa que você queria tanto que desse certo, que você fez tudo certo na sua cabeça. Tudo certo por fora, nada por dentro. Perceba quando deu certo e quando deu errado. Perceba como é que você estava numa situação e como você estava na outra situação. Completamente diferente. O teu estado de espírito, a tua energia, a tua leveza, a tua liberdade. Sabe, você estava assim, ó, dando com o ombro, quando deu certo. Quando o cabra ficou atrás de você, foi tudo tranquilo. Sabe, você estava relaxada. Você não estava pensando, você estava mais afim de tomar uma caipirinha de limão. Sabe, como um miojo. Você não estava preocupada com a roupa que você ia colocar. Nem se o cabelo estava fora do lugar. Você estava lá, você estava ali, você estava curtindo. Agora o outro, o outro não. O outro você estava imóvel. O outro você estava controlando sua respiração. O outro você estava medindo as palavras. Aonde você colocava a mão. Você checava para ver se a periquita estava perfumada. A posição, se estava boa. Se estava marcando a celulite ou não. Se a luz estava boa. Você fazia pose na hora para ficar mais bela. Tinha entrega de alma ali. Estava curtindo alguma coisa. Estava gostando. Nada. Estava ali no personagem. Dava para chamar o Manuel Carlos e falar, ó, uma atriz maravilhosa. Um ator espetacular. Se você conseguir entender isso que eu acabei de dizer, você domina qualquer coisa. Um beijo.